Olá meus amores, sejam muito bem vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para trazer para vocês uma receita. É na verdade ensinar a dessorar o kefir, porque a gente faz o iogurte natural do kefir, né? Então e se você dessorar, ou seja, tirar o soro, aí você vai ficar somente com o iogurte mesmo, puro, que é o iogurte grego que a gente encontra no mercado. Então é bem facinho de fazer e eu estou aqui para ensinar tudo para vocês. Se você já está gostando desse vídeo, dê uma paradinha, uma pausa, dá o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito e clique naquele sininho que tem do lado para receber todas as notificações de vídeos novos que eu posto. Então vamos conferir! Você vai precisar de uma vasilha, mais ou menos como essa, que para o funil certinho assim para a gente pôr dentro da geladeira. E aqui no funil a maneira mais fácil que eu encontrei foi usando o filtro Melita. Eu tenho esse pequenininho aqui e que é a minha cafeteira pequena, eu vou usar ele. E aí você usa o que você tiver aí na sua casa e molda no filtro. Porque depois você é só jogar o filtro fora e acabaram os seus problemas, não tem que lavar. Mas se você não tiver e pode usar um guardanapo limpo. Aqui, olha, eu tenho a vasilha com o iogurte. Que eu já fiz. Então eu só vou despejar o iogurte aqui dentro, um tanto mais ou menos que eu quero fazer. Que não é muito, porque eu uso, eu vou usar na verdade esse iogurte para estar fazendo uma máscara facial, que depois eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Então fica assim. Agora eu vou levar à geladeira por mais ou menos umas 12 horas. E aí vai ficar assim, ó. Desse jeito dentro da geladeira por 12 horas. Bom, agora já se passaram mais de 15 horas e eu venho mostrar para vocês o tanto de soro que saiu e como ficou o nosso danone grego. Olha aí. Já está prontinho. Agora é só retirar e pôr numa vasilha. Bom, meus amores. Aqui, ó. Como pode ver, já tirei tudo. Está tudo ali no pote. E é isso. Está pronto o nosso iogurte grego. Pronto para ser consumido. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E beijos. Até o próximo vídeo.